Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 18 de setembro de 2020. Estamos trabalhando com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para internet e UTFPR Campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo nós damos continuidade aqui a nossa investigação sobre a RFC-793, que é o formato do cabeçalho do segmento TCP. Já vimos aqui qual a utilidade de alguns campos e estamos analisando aqui como funcionam as flags. Já vimos a flag A, que é flag sim e flag fim, que é usada para conexão e desconexão. A flag A, que obviamente é para confirmar os dados que estão sendo transmitidos. Começamos a ver algo com a flag push, mas vamos concluir agora. Temos uma topologia aqui para os nossos testes. Essa topologia já está endereçada, o endereço IP do nosso servidor é 210-0042. Já podemos fazer a comunicação do micro A e o micro B com o servidor. Aqui estão os dispositivos e aqui já temos o servidor. Nós vamos, em resumo aqui, a flag push, ela é ativada quando o emissor quer avisar ali ao receptor que ele já pode processar aquele fluxo de bytes que já foi enviado. Então o receptor ele pega aquela informação e já processa. Isso é útil ali, por exemplo, quando você manda comandos para um servidor, você já quer obter imediatamente a resposta do servidor. Desativar a flag push, um exemplo seria quando é feito o download, em que utiliza-se um espaço de buffer para baixar os dados. Podemos fazer os dois exemplos aqui, usando uma ferramenta. Nos nossos vídeos aqui é novidade. Ferramenta NetCatch. Nós estaremos utilizando essa ferramenta em vários outros testes. O NetCatch permite que a gente utilize o TCP e o UDP, escrever um fluxo de bytes diretamente com o TCP e o UDP. Então o NetCatch eu faço o seguinte, eu posso colocar para menos listing. Antes de ativar o NetCatch, eu vou ativar o Wireshark para ver quais pacotes que vão aparecer na nossa comunicação. Então aqui está o Wireshark capturando. E vamos lá para o servidor e vamos escutar em uma porta, listing, menos p, porta 4000 e vamos enviar dados para essa porta, para analisar como funciona a flag push. Do lado do cliente, eu coloco o IP do servidor, 210.00.42, coloco a porta que ele vai conectar. E aqui ele já deve ter estabelecido uma conexão. A gente pode conferir aqui no Wireshark que houve a conexão de três vias. Vamos fazer um filtro aqui só por TCP. Apareceu aqui a conexão de três vias. Uma vez conectado, agora eu posso ver que posso enviar alguma informação. Vamos mandar um oi aqui para o servidor. Vamos lá para o Wireshark. Vejam que o próximo segmento é preenchido com a flag push. Então a flag push aqui, olha só. A flag push está ativada. Os dados aqui do TCP, a gente vê que o oi aparece como dados enviados. E aqui, o que significa o push? O push diz o seguinte, o micro-a está dizendo assim que você receber o oi, pode processar. E foi o que o servidor fez, olha só. O servidor já imprimiu o oi na tela aqui, processando essa informação, liberando o buffer para mais informações para receber. Vamos enviar aqui uma informação aqui. Um tudo bem, olha só o que vai acontecer. Próximo segmento, depois do A, que nós temos mais um push A. Que esse push A agora é do servidor. O servidor manda um push para o cliente, dizendo o seguinte, olha. Tudo bem? Ou seja, o texto tudo bem está ok. O push está ativado. O cliente vai receber aqui, tudo bem. Esse seria um exemplo aí do uso das flags do TCP, usando a flag push. Em resumo, a flag push, ela aqui está dizendo assim, olha. Já processa essa informação. É possível ver ali a troca de dados sem o push? É. Por exemplo, download. Podemos utilizar aqui o próprio netcat para fazer esse exemplo. Vamos criar um arquivo aqui, head-c. Um arquivo de 10 MB, um arquivo relativamente grande, para a nossa rede pequena aqui. Vamos colocar informações randômicas aí para armazenar esse arquivo. Dados.bin. Criei um arquivo de 10 MB aqui, com uma informação qualquer. E esse arquivo de 10 MB, a gente vai fazer o download dele e ver pelo Wireshark o que vai acontecer. Então, vamos parar o Wireshark aqui e startar novamente. Está capturando novamente informações. Agora, aqui no lado do servidor, nós vamos fornecer esse arquivo pela rede. Então, netcat, listing, "-p", vamos colocar agora a porta 3.000, que é zero ali para ele encerrar a conexão assim que ele enviar o arquivo. Aqui um sinal de menor para dizer que o dados.bin é que vai ser enviado para dentro desse fluxo de TCP. Não tem nada no Wireshark, claro, a gente precisa de alguém para conectar. Então, lá no micro-a nós vamos fazer a conexão com o servidor. Então, netcat, 210.00.42, porta 3.000. E vou enviar o resultado desse fluxo de TCP aqui para um arquivo, dados.bin. A hora que eu der um Enter aqui, vejo que o servidor também já encerrou a conexão. Então, nós temos aqui toda a transmissão de dados aqui, olha. Todos os 10 MB estão aqui em formato TCP para a gente analisar. Então, vamos lá. Temos a conexão na porta 3.000. Vejam que o cliente, o 34, ele é sempre o sec igual a 1. Por que o sequência é igual a 1? Porque o cliente, ele não mandou mais nenhuma informação para o servidor. O que ele manda para o servidor ali é um pedido para mandar o AC seguinte. Mandar o fluxo de bytes seguintes. Então, quem muda bastante aqui é o Sequence Number do servidor para o cliente. Óbvio, pois é um download. Esse download, ele vai incrementando aqui o valor à medida que ele vai baixando. Vejam que agora o servidor, ele fornece uma parte do download. E essa parte do download, ele não tem o push ativado. Então, aqui um exemplo em que o push não está ativado. Mas ele tem o push em momentos que ele ativa o push. Por exemplo, aqui ele manda para o cliente dizendo o seguinte, ó. Ele manda um push AC, dizendo o seguinte, ó. Eu mandei bastante dados aí, você já deve estar com o buffer completo. Processa e peça aí o próximo AC. E aqui ele já pede o próximo AC, olha só. Ele fez um push, sequência 154281. Ele já pede o 155649. E aqui na sequência o servidor manda para ele o 155649. E assim por diante. Ele continua nesse processo aí de conseguir o servidor enviar dados para o cliente. Sem sobrecarregar o cliente ali e ainda mandando o push AC só quando é necessário. Quando ele precisa mandar mais informações, o cliente processa e manda um push AC para eles se comunicarem. Certo? Então, aqui tem um exemplo. Nós fizemos aí dois exemplos. Uma coisa interessante aqui, o fin AC do servidor para o cliente. Já tem por piggybacking, a gente chama ali de carona. Um push AC também. O cliente faz o AC do push AC e faz o fin AC do fin AC. Que é o que veio apenas de um segmento do servidor. Então, aqui é a desconexão em três vias, onde o servidor finaliza com um AC. Ok? Então, conexão. Bastante push e AC sem push. E por fim, lá nós temos uma desconexão. Já entendemos aqui como funciona o push. Muito bem. Temos mais duas flags aqui para a gente testar no nosso exemplo. Não, só vou parar aqui o Wireshark e vou iniciar novamente. Vou mostrar para vocês aqui. Nós temos o micro A e vamos fazer um teste aqui com o servidor. O servidor agora eu vou fazer o seguinte. O reset, ele é usado quando a gente precisa parar uma conexão. Ou seja, no início dela ou durante essa conexão. Quem faz esse papel bem feito aí é o firewall. E também quando uma das pontas ali precisa renegociar ali o tamanho de janela. Que a gente vai estar estudando aí nos próximos vídeos. Precisa renegociar ali o fluxo de bytes. Então, nesse caso aqui eu vou usar o firewall para demonstrar. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o IP tables aqui. Para o IP tables eu vou dizer o seguinte. Tudo que chegar de entrada, input, protocolo TCP, vou pedir para ele rejeitar. Reject menos reject with TCP reset. É uma regra que eu criei no firewall aqui. Não precisa se preocupar. Nós vamos trabalhar com o firewall na rede 2. Mas só para demonstrar ali uma flag reset sendo ativada. E aqui nós temos o Wireshark pronto para capturar. E o micro A vai tentar fazer um telnet. reset no servidor 210.00.42. Vocês vão ver ali que a conexão foi recusada. Mas por que ele sabe que a conexão foi recusada? Porque nós temos aqui um reset hack. Olha só. Ele tentou conectar com o sim e o servidor mandou um reset hack. Esse reset hack lá é do firewall. IP tables. Então aqui está a flag reset dizendo para ele. Essa conexão tua foi recusada. Um outro exemplo aqui podemos ilustrar mais uma vez. Seria digamos aqui. Vamos desativar o firewall agora. Ptables-f.flush. Ele remove ali aquela regra que a gente colocou. E agora o telnet pode ser feito novamente. Eu vou fazer um telnet aqui. Eu tenho um comandinho em que eu consigo listar todos os arquivos da minha máquina virtual. Então eu vou fazer um telnet no servidor. E vou deixar pronta uma regra aqui. Vou deixar pronta aqui uma regra para bloquear no meio da conexão. Então vejam lá. Vou fazer um acesso. Esse comando aqui, ls-1-lr, ele vai listar todos os arquivos da minha máquina virtual. Então se eu der um enter aqui, olha só. Se eu der um enter, eu vou deixar a regra pronta aqui para dar um enter também. Então se eu der um enter aqui, ele vai listar todos os meus arquivos e rapidamente eu vou cortar essa listagem. Veja que a conexão foi fechada pelo host remoto. Então eu consigo pegar pelo Wireshark o que aconteceu aqui. Então veja, a conexão está tudo bem, os dados estão sendo transmitidos. E de repente lá no finalzinho a gente consegue pegar aqui o reset. Os resets que o servidor está mandando. Então ele não consegue nem pedir a retransmissão de dados e tem uma hora ali que ele cancela. Então ele cortou a conexão. Então aqui um exemplo de um reset no meio da conexão. Beleza, agora a última flag que a gente precisa estudar aqui é urgente. Então vamos pôr para capturar novamente. Eu vou vir aqui no servidor, vou desativar o firewall. Agora não precisamos mais do firewall aqui, já testamos o que tinha para testar. Agora nós podemos usar somente o micro A com o servidor. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer um telnet para o servidor. Vamos acessar lá o servidor com o estudante ABC123. E vou fazer aquele comando de novo, ls-1-lr. Vou listar todos os arquivos da minha máquina virtual. Só que tem um problema. Imaginem que essa listagem de arquivos pode levar horas para apresentar. Pode ser um sistema operacional com muitas informações armazenadas. Ou um diretório sobrecarregado e muitos arquivos armazenados. Esse ls pode demorar e eu posso me arrepender de fazer esse ls. Então olha só, fiz o ls, me arrependi, cancelei o ls. Vejo que eu teclei no meu computador aqui um CTRL-C. Ele cancelou no meio o meu ls. Foi eu como usuário que cancelei essa informação. Eu posso vir aqui no meu Wireshark. Vejo que tem a conexão normal. Tem os dados transmitindo normal aqui. Tem um reset que não sei porque apareceu, mas vamos continuar aqui. Acho que não, está certo, está certo, está certo. Muito bem, a informação que eu quero deve estar aqui no final. Quando eu dei o meu CTRL-C, o servidor processou aquela informação. Imediatamente ele pode ter processado aquela informação. E ele fez o seguinte, ele formatou aqui um... Vamos pegar as flags aqui. Ele formatou um segmento aqui em que ele manda o urgente ativado, a acknowledgement ativado e o push ativado. Quando eu tenho aqui o urgente pointer ativado, quer dizer que essa informação aqui eu já posso matar mais um campo. Aqui nós já temos o campo... O campo urgente pointer. A gente não vai precisar ver depois. Ele armazena aqui o início dos dados. Ou seja, ele reserva uma parte ali como ponteiro de urgência do próprio TCP. E os bytes seguintes ao que está armazenado o urgente pointer são bytes referentes a dados. Então nós temos aqui no nosso segmento o urgente pointer, o campo urgente pointer com o valor número 1. Esse valor número 1 quer dizer o seguinte. Quer dizer que ele já está usando um byte dos dados. Onde estão os dados aqui para frente, aqui no telnet. Ele usa um byte dos dados, ou seja, completo aqui, tudo bit 1. Em que o telnet entende, lá na outra ponta, que ele deu um CTRL C. Que ele cancelou. Então ele cancelou e ele está avisando que já foi cancelado. Esse urgente pointer aqui, como está no telnet que eu demonstrei, que ele faz um aviso do servidor para o cliente. Avisando que ele cancelou ali a nossa informação que a gente estava vendo. Senão eu teria que aguardar todo o LS ali, digamos que fosse um LS de algumas horas. E para daí cancelar, né. Então eu consegui fazer isso usando o urgente pointer. Tem alguns aplicativos aí que utilizam o urgente pointer. Eu desconheço, não são muitos que utilizam o urgente pointer. Eu desconheço alguns outros aí. Geralmente com uma aplicação e alguém deve utilizar. em que você consegue mandar uma informação ali urgente, em que ela precisa ser processada antes dos demais dados que estão sendo enviados. Então aqui nós temos, por exemplo, um CTRL C fazendo esse papel. Para encerrar aqui, só para comentar, nós temos mais duas flags aqui, por curiosidade. Nós temos mais duas flags aqui que são usadas para congestionamento. Mas a próxima prática nossa aí, baseada em cima do, vamos ver ali como funciona o campo window, né. Como que ele está, como que ele trabalha ali fazendo o janelamento e controle de fluxo. E nos auxilia ali com o controle de congestionamento também. Pessoal, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.